Fogando em botes ligeiros Chegarão baleeiros em busca de um rumo incerto Fica a terra a bala-vento, a baleia já avança Mar nos olhos proa o vento, vamos arcoar a esperança Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura Sois os heróis derradeiros da marítima aventura Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura Sois os heróis derradeiros da marítima aventura A bala é o boi do mar Que tombou na agonia Rema, rema é só remar Já a fim do negro dia Quem plantou sonhos nas águas Quem do arpão fez seu pão Quem sofreu também as mágoas Em vendavais de emoção Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura Sois os heróis derradeiros da marítima aventura Baleeiros, baleeiros, a memória ainda perdura Sois os heróis derradeiros da marítima aventura Sois os heróis derradeiros da marítima aventura